Verdades Secretas Eu os declaro casados Carolina se casa e parte pra Lua de Mel com Alex e Angel Tua filha tá vendo? Esqueci da Letinha Qual o quarto dela? É o seguinte, fica aqui arrumando as suas coisas e eu vou ver se ela tá bem instalada Hoje, depois do Globo Repórter